Mas ainda tem essa força que tinha antigamente, você acha de ser uma música de novela e aí estoura ou não é mais assim hoje em dia? Porque antigamente era assim, né? Hoje em dia é muito mais ser a música do TikTok do que ser a novela. É mesmo, tem dancinha ou se explodiu no TikTok. Tem dancinha ou se explodiu no TikTok, cara. Que loucura, né? Tem uma mina que ficou fazendo dancinha, não tem essa história? Da música do marido até estourar e aí estourou, ela ficou felizona assim, ficou fazendo a dancinha assim até pedindo para o pessoal compartilhar. Não, tem várias minas que fazem isso, aliás, tem minas que fazem só isso. É? É, e é um business. É um negócio, né? É, tô louca para ir casar com uma mina dessa. É, fazia com você. Com quem que é o caso, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver. Ó, pronto, já tenho. Com quem que é o caso para fazer essa dancinha, pelo amor de Deus? Que doideira. Que doideira. Isso te incomoda um pouco essa coisa da... Você sabe o que me incomoda? Porque eu não sei se é verdade ou se era balela que tinha gravadora que falava que tinha que estourar primeiro o TikTok para ela gravar, para a artista gravar lá. Deve ser. Deve rolar. Eu não tenho gravadora, eu lancei a minha própria gravadora. É? É, porque Deus me livre. Você ia falar alguma coisa sobre isso? É, não, assim, o que me incomoda sobre o TikTok, eu adoro o TikTok, tá? Tô lá, tá super certo. Mas não é que me incomoda, é a dualidade sobre a dança ser uma coisa tão rica no nosso país e tá se acabando, né? Estão fechando companhias de dança, dançarinos que não tem o que comer, bailarinos que não tem como sobreviver da sua própria arte e, ao mesmo tempo, dancinhas de 15 segundos, completamente efêmeras, sendo um sucesso de milhões. Então, assim, essa dualidade, essa polaridade, ela me deixa muito triste, ela me entristece muito, sabe? Saber que a dança em si, a dança de fato, tá num momento super triste, num momento em decadência e, ao mesmo tempo, que a dancinha é o responsável por levar as músicas pra Billboard. Quer dizer, e não só o poder da sua música, de fato. Se a sua música não tiver uma dancinha, ela não é tão importante assim. Mas se ela tiver uma dança, ela realmente não tem importância nenhuma. Então, isso me incomoda. E a música, como fica nisso hoje em dia? Exato. Porque antes você fazia um álbum, você tinha um pensamento, né? Tinha uma certa estrutura. Hoje em dia dá pra você lançar músicas a qualquer momento. Ah, eu acho que isso depende muito da estratégia de cada um. Eu fiz um álbum, eu fiz um álbum, mas eu não lancei o álbum. Não. Não, eu fiz um álbum. Quer dizer, todas aquelas músicas, exato, se coligam, tem uma coligação entre elas. Todas aquelas músicas representam uma era da minha vida. É uma fotografia da tua vida. É uma fotografia de um momento, mas eu também não sou burra e eu tô lançando uma de cada vez. Eu tô aproveitando ao máximo o que cada uma pode dar. Eu faço clipes de cada uma. Eu compartilho o máximo de vezes possíveis a cada uma. Porque eu sei que se hoje eu lançar 14 músicas aqui, é como se eu colocar 15 peixes no aquário. Você não vai saber quem... Ninguém vai saber o quê. Então eu tô lançando... Às vezes os fãs falam, pô, mas eu queria saber tudo. Eu falo, cara, mas eu não posso fazer isso. Porque não é mais assim. Mas te incomoda isso um pouco ou não? Não, eu acho que é só uma outra forma de fazer. Eu acho que é só uma outra forma de fazer. Isso não me incomoda. Mas... O que me incomoda é isso que eu te falei. Eu queria, assim, uma dancinha... Eu me incomodaria se eu fosse de uma gravadora e essa gravadora falasse pra mim, você só pode gravar se fizer sucesso no TikTok. Ou, cara, você precisa de uma dancinha... Ou inventa uma dancinha, né? Porque senão a sua música não existe. Então, como eu não tenho gravadora, minha gravadora sou eu, é a Helena Produções, que é a minha empresa. E eu posso fazer do jeito que eu acredito, com a The Orchid, que é a minha distribuidora que eu amo, que tá por trás. Mas hoje em dia a distribuidora faz o quê? Cara, eles investem em mim. É? Investem, distribuem, pensam em ligações. Mas como que distribui? Porque hoje em dia é... Nas lojas. Eles chamam de lojas. O Spotify é uma loja. Ah, eles tratam como... Tratam como uma loja. Ah, entendi. Sua música vai pras lojas. Sua música vai pras lojas hoje. E daqui a 14 dias ela é lançada. Entendi. E você tem que fazer o pitching, você tem que fazer o release, você tem que vender o diálogo pras lojas de por que você tá fazendo aquela música e pra ver em que playlists ela vai entrar. Só mudou o jeito de fazer. Entendi. Mas é a mesma coisa. Tem esse trabalho ainda. Tem esse trabalho. Um puta trabalho. Caramba. Mas a playlist entra nessa parte também? Em qual playlist vai entrar? A playlist é como se você falasse qual prateleira ela vai entrar. Ah, tá. Ela vai tá na primeira... No primeiro CD da prateleira? Ou você vai demorar pra achar ela. Ou você vai ter que passar 10 discos pra achar ela. Entendi. Entendeu? Então às vezes uma música entra em... Isso que decide é a plataforma? É a plataforma. Então às vezes você fala, ah, essa música vai entrar em duas playlists. Quer dizer, duas prateleiras na frente. Entendi. Se ela for capa de playlist, aí é um show. Aí as pessoas comemoram, entendeu? Porque aí é como se você ganhasse um banner nas lojas americanas. Entendi. Que era o maior comprador de disco a outrora. É mesmo? É. Se as lojas americanas compram o seu disco, você vendia disco de ouro. Tava feito. Então assim, existe ainda. Só que de outra maneira. Total. Quando você pegou essa época de venda de disco, como que era? Era aquela ansiedade, tipo, o disco tem que vender pra você fazer show. Tava tudo vinculado uma coisa à outra, né? Sim. Mas seu... Teu contrato com gravadora, quando que acontece? Que idade você tinha? 18. Com 18 anos? E minha primeira música estourou, ficou em primeiro lugar em todas as rádios. A primeira? Qual foi? Dias Iguais. Tá. Que era uma versão do Brian Adams. E eu achei... Qual a música do Brian Adams? How Do You Feel Tonight? Tá. E eu achava... Os dias são sempre iguais. Ah. Exato. E eu achava que era assim, que toda a música que eu ia lançar ia ficar em primeiro lugar. E era essa vida. E aí meu pai me chamou e falou, não era assim. Aliás... Aliás, foi uma puta sorte que você teve de ficar em primeiro lugar. E daí eu tive uma carreira muito feliz, assim, até aqui, sabe? Depois quando eu resolvi migrar pro segmento de MPB, também me conceituei muito felizmente dentro desse segmento. Mas... Não é uma coisa fácil, sabe? Mas como que o pessoal te rotula, assim? Hoje? É. Eu acho que eu sou uma cantora de pop adulto. Pop adulto? Tá. É. Eu não sou um pop que vou rebolar a bunda, porque eu não vou convencer ninguém com 40 anos rebolando a minha bunda. Apesar da minha bunda ser absolutamente linda. Mas... Rebolando com um bebê no colo, assim. É, rebolando com dois bebês, um de cada lado, entendeu? Quem que eu quero convencer? Enganar, né? Mas... Eu acho que eu canto um pop adulto. Então é quando não entra nessa coisa mais do sensual? Ou é o estilo da música também? É, eu não vou ficar falando de senta aqui, senta aqui, rebola ali. Mas eu também não vou cantar... Eu já cantei muito, graças a Deus, Chico Buarque. Mas eu gosto do pop, eu gosto do R&B, eu gosto do samples, eu gosto da pegada. Mas eu gosto de letras mais adultas. Eu componho letras mais adultas. Então eu acho que é isso. Eu sou uma cantora de pop adulto. Entendi. E na pandemia você chegou a escrever? Eu escrevi esse disco que eu te falei, com o Di Maria. Então, mas... Ah, você escreveu com ele? Com ele. Mas você tem um processo também sozinha também, de escrever solo. Eu gosto de estar com alguém. É? Eu escrevo sozinha, mas eu gosto de ter alguém do lado. De trocando... Um testemunha. Sério? É. E aquele papo de que a dor te traz uma inspiração maior, é baléu? É verdade? É, que bosta, né? É mesmo? Pé na bunda, uma desilusão de tal. É, mas assim como o ator, que ele tá em cena, ele não precisa ter levado um pé na bunda naquele dia pra chorar. Sim, não, não. É só ele resgatar. Exato. Eu já levei muito pé na bunda. Eu posso compor uma música sobre pé na bunda. Não precisa assim, me dá um pé na bunda, eu vou escrever uma música e depois a gente... Exato. Não, eu posso lembrar de outrora as pé na bundas. Mas eu posso compor uma música sobre os pé na bunda dos outros. Também, né? O que é muito mais saudável. Com certeza, né? E tem muito mais... Bibliografia, né? Tem muito mais coisas pra você pesquisar, né? Exatamente.